Fala Boleiros, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, meu nome é Leonardo, estou aqui com o mestre William, o cara é zica, agora ele vai falar, tá? Fala Boleiros, estamos aqui mais um dia, gravando um vídeo para o canal do Boleiro de Elite. Fala Boleiros, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, meu nome é Leo, meu nome é William, hoje nós vamos mostrar para vocês um treino de mobilidade articular, muito utilizado como um regenerativo após os jogos intensos, beleza? Então são movimentos bem simples, você pode incluir aí o seu planejamento de treinos, ok? Se inscreve no canal, acompanha os conteúdos, segue nas redes sociais, tamo junto Boleiros, bora para o treino, bora! Boleiros, o primeiro exercício é a mobilidade de quadril, então ele vai fazer uma rotação para trabalhar essa mobilidade, beleza? Vou mostrar para vocês agora. Boleiros, vamos lá. Mas é muito importante nesse exercício fazer de forma concentrada e lenta, beleza? Então para trabalhar a mobilidade é interessante utilizar essa velocidade um pouco mais moderada para a lenta. Podem fazer aí 3 séries de 15 repetições, vai ajudar bastante a melhorar essa mobilidade do quadril. Goleiros, o segundo exercício é na posição semi-ajoelhado, então ele vai trabalhar bastante a flexibilidade dos iscrits tibiais, que são os posteriores de coxa, beleza? Então, semi-ajoelhado, o pé da frente bem próximo do joelho que está dobrado lá. Então você vai colocar as mãos ao lado do pé da frente e vai elevar o corpo, fazendo a extensão completa das pernas. Como ele não tem muita flexibilidade de iscrits tibiais, ele não está conseguindo fazer totalmente, mas aí você vai aprimorando conforme for realizando o movimento. Então, de forma lenta também. Então, fazendo 3 séries aí de 10 repetições com cada perna já é suficiente, beleza? Boleiros, o terceiro exercício é bem simples também, vamos trabalhar a flexibilidade dos iscrits tibiais, ok? Então, vai ficar na posição semi-ajoelhado também, porém a perna vai ficar um pouco mais para frente, para a gente alongar bastante o quadril. Então, posição semi-ajoelhado, colocou os dois braços para frente, faz essa extensão completa com os braços lá no alto, e na volta senta no calcanhar, estendendo a perna que está à frente. Pode apoiar os braços para fazer esse segundo movimento. Movimento também simples, passa lento, beleza? Para os ganhos serem melhores. 3 séries, 3 séries e 10 repetições com cada perna já é suficiente. Boleiros, quarto exercício. Então, você vai ficar em pé. Flexione com a palma da mão lá no chão, perna bem afastada, beleza? Desceu. Importante manter as pernas bem estendidas, o máximo que conseguir, ok? Então, objetivo simples, só tocar o tornozelo de forma contrária, lento e bem concentrado. Durante toda a execução, fazer de forma lenta e tentar manter o máximo de extensão lá nas pernas. 3 séries aí de 15 repetições já é importante. Boleiros, quinto e último exercício. Esse é um pouquinho mais complexo, então você vai fazer a prancha normal com o braço esticado. Nós vamos trabalhar aí a mobilidade de quadril e rotação torácica, ok? Então, posição de prancha, mantendo a estabilidade corporal, coloca uma perna à frente, ao lado do braço, trabalhando a mobilidade do quadril, perna bem esticada e faz a rotação da torácica, beleza? Movimento lento, voltou a perna, vai fazendo de forma alternada. Isso. Importantíssimo manter a perna bem estendida. A cabeça acompanha o braço na hora de fazer a rotação torácica. Realize aí 3 séries também, 10 repetições com cada perna. Já vai te ajudar e muito na sua recuperação aí de um jogo bem intenso. Beleza, goleiros? E aí, Léo, o que você achou? Ah, é um treino bom, ainda mais para quem não tem tanta mobilidade e flexibilidade como eu, ou como outros atletas também. É importante estar fazendo esse tipo de treinamento para evitar lesões. E vamos para cima, né? Tem que treinar. É isso aí, garoto. Boleiros, como vocês viram, são 5 exercícios aí, bem fáceis de serem aplicados. Então, se você deseja aí ter uma recuperação mais completa, uma recuperação melhor, depois de um treino ou um jogo mais intenso, pode colocar em seu planejamento, que isso vai te ajudar e muito a recuperar aí desses jogos mais intensos, beleza? Então, inclua no seu planejamento. Boleiros, esse foi o treino de hoje, espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo o que acharam. São exercícios muito simples e eficientes para melhorar aí a sua mobilidade articular e desenvolver o seu futebol de uma melhor maneira. Tamo junto, se inscreve no canal, acompanha os conteúdos, segue nas redes sociais e leve o seu nível. Deu!